Aê! É onde vai essa manifestação carinhosa e bonita? São 10 horas e 30 minutos, 10 e meio desta noite, quase primavera, quase, quase primavera, 15 de setembro. Há 18 dias da eleição, tá chegando o dia D, que a decisão é de digitar, dia D, de decisão, de digitar. 10, os mais governador, 13, dia presidente.